Longe daqui. Normalmente. Mais rio abaixo, vamos encontrar um rebanho de máquinas e vou ensiná-la a caçar. Elas são perigosas? Todas as máquinas são perigosas. O poder delas deve ser respeitado. Mas estarei ao seu lado. Eloy, uma máquina vindo. Agache-se e siga-me até a grama alta. You can't play with this card there. Ali, agora se abaixe. Não, Einoi. Essas máquinas são chamadas vigias. Você deve aprender a evitar seu olhar se quiser sobreviver na natureza. Eu vou te mostrar. Escute bem e faça como eu. Não se mexa. Espere ela passar. Agora fique abaixada e siga-me pela trilha até a grama alta. Mais uma. Deixe-a passar. Venha, volte por aqui. Quanto mais devagar se mover, menos barulho fará. E andar agachada faz menos barulho que de pé. Espere. Essa foi a última. Vamos continuar. Vamos continuar. Foi muito bem. Eles não te viram nem ouviram. Agora fique perto. O rebanho deve estar logo à frente. Vamos. 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 Quem é esse? Ignório. O que ele faz ali? Está sorrindo para a gente. Debbie. Vem para casa, menino. Debbie. Onde foi? Ignório. Ignório. Nós somos exilados e ele é da tribo. Talvez ele não goste da tribo. Então ele é um tolo. Venha logo. Vamos achar o rebanho. Siga-me. Lá. Está vendo? Esse se chama um galopes. Ah, passa! Por que você se espantou? Para mostrar como algumas máquinas se assustam fácil ao te detectarem e fogem, é melhor se aproximar com furtividade. Não se preocupe. Vamos alcançá-las mais adiante no vale. Você vai ver. Agora, procure algumas pedras que se encaixem na palma da sua mão. Por quê? Me obedeça, Eloy, e pegue as pedras. Eu vou te ensinar como usá-las. Ótimo. Essas vão servir. Siga-me. Ali, o rebanho. É hora de jogar pedras. Mas pedras não forem máquinas, certo? Não. Mas podem distraí-las. Levá-las para a madrinha. Como aquele vigia bem ali. Dê um jeito nele. Ou vai alertar o rebanho e botá-lo para correr antes da gente chegar. Alertar? Como? As máquinas conversam entre si, Eloy. A menos que sejam silenciadas. Agora você fica aqui, neste ponto. Ao meu sinal, jogue pedras e atraia o vigia perto de mim. Espere pelo meu sinal. Eloy, jogue uma pedra perto de mim. Pronto, venha, garota. Agora é seguro. Limpe a presa para que eu possa ensiná-la a fazer flechas. Ótimo. Agora, pegue calmes de galho do rio daquelas plantas ali. Use os galhos como hastes de flecha e açúcar como pontas.